Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br. E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria, né? Das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra gdc, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra gdc. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E o convidado de hoje, você talvez já conheça, é o treinador Felipe Piazzesi. A gente gravou um episódio com ele há um bom tempo atrás, lá no episódio número 30. A gente falou de pré e pós-treino, perda de gordura localizada, treino para mulheres, treino HIIT e muito mais. Então, se você se interessa por esses assuntos, você pode procurar esse episódio depois. Agora, a gente quis trazer o Felipe para falar sobre hipertrofia e definição muscular, mesmo numa dieta baixa em carboidratos, como a low carb ou cetogênica. Além de falar de treinos em casa, calistenia e alguns assuntos mais. Tudo bem, Felipe? Como é que você está? Tudo bem, tudo ótimo. Estou aqui na casa dos meus sogros em Anápolis, Goiás, e está tudo certo. É isso aí. Como o Gui falou, hoje a gente vai abordar um pouquinho essa questão de construção e definição muscular. Então, vamos começar pondo todo mundo no mesmo patamar com uma distinção. Felipe, quais seriam as diferenças ou semelhanças entre as seguintes expressões que a gente ouve bastante nas academias e por quem está preocupado com seus músculos? E são as seguintes. Hipertrofia muscular, definição muscular e tonificação muscular. Na verdade, nenhum treino de musculação decente se trabalha visando tônus muscular. Então, é uma divisão que cientificamente não existe. O que existe é um trabalho de hipertrofia muscular, ou seja, aumentar aquela parte que a gente endovem muscular, aquela parte mais arredondada, aquela parte mais gordinha, dos músculos do bíceps, da coxa, até mesmo os gominhos do abdômen. Então, você trabalha fazendo termo de hipertrofia, para que esse ventre muscular se destaque. E aí, associado a uma dieta que faça perder aquela capinha de gordura, nós teremos a gloriosa definição muscular. O que acontece muito com as pessoas que buscam o chamado tônus muscular é uma visão estereotipada da musculação, que pensam que quem faz musculação para hipertrofia é o bodybuilder, é o cara grandão, é a menina bodybuilder, fisiculturista quadrada. Então, pensam que eu quero um corpo mais feminino, mais longilíneo, e não masculinizado. Mas isso, na verdade, não acontece sem o uso de esteroides anabolizantes, sobretudo mulheres. Um pequeno percentual irrisório de pessoas vai conseguir, treinando sua musculação sem tomar hormônios, uma hipertrofia que nós podemos chamar de exagerada esteticamente, embora a questão estética seja uma coisa pessoal. Perfeito. Muitas vezes as pessoas, justamente, falam isso de tonificar, mas sem nem saber direito o que está por trás de definição ou hipertrofia, ou mesmo dessa palavra tonificar, como você falou, é uma coisa meio vaga, que, como você mesmo disse, não existe. É para fugir. É para fugir, Oni. É uma expressão usada para fugir daquele aspecto estético extra-musculoso de alguns competidores de modalidades de levantamento de peso. É, eu acho que é interessante isso, Felipe, porque esse aspecto é um aspecto que a gente vê bastante com usuários de ergogênicos, esteroides, enfim, atletas mesmo que estão em categorias que premiam pelo tamanho, e não nas pessoas normais do dia a dia que querem ganhar massa muscular e ter um corpo magro, porém definido, como se diz popularmente. E a gente vê que muitas pessoas buscam esse aspecto, esse corpo, começam buscando justamente querendo perder o excesso de gordura, que muitas vezes a gente acumula na sociedade ocidental, bem comum, com uma dieta low carb ou cetogênica. Aí elas perdem gordura e começam a querer ganhar massa muscular, também tanto por aspectos funcionais da massa muscular, quanto por aspectos estéticos. É possível ganhar massa muscular em low carb ou cetogênica? É possível, né? Tudo o que a massa muscular precisa, né? Tudo o que o músculo precisa para crescer uma dieta cetogênica ou low carb limpa, ela provém. O que há de controverso é que, quando a gente come carboidratos, a gente tem uma elevação na insulina. Se for um carboidrato simples, uma elevação aguda, naquele pico de insulina, se for um carboidrato complexo, a gente tem uma elevação mais lenta da insulina, uma elevação crônica. Então, a insulina tem um papel duplamente anabólico, né? Então, ela depende do seu estado mental, de uma série de contextos, você pode anabolizar o seu tecido adiposo e a sua massa muscular. Não por acaso, os fisiculturistas tomam a insulina, né? Para exatamente aumentar os músculos. Mas, também, ao lado de que o consumo de proteína, como vocês sabem bem, provavelmente vocês até falaram sobre isso, ele tem uma elevação também da insulina. Então, uma dieta baixa em carboidrato, ela não vai ter uma insulina zero, digamos assim. Ela vai ter o estilo da insulina pela via da proteína. Então, é controverso que carboidratos sejam necessários para hipertrofia. Então, nesse cenário, como a gente falou, seria possível conseguir o ganho de massa muscular mesmo na low carb. E, nesse caso, na low carb ou cetogênica, e nesse caso, quais você acha que são os principais fatores para quem está visando o ganho de massa muscular? Ou mesmo manutenção, né? No caso daquelas pessoas que estão emagrecendo. A pressão em treinos de academia é focar em exercícios que a gente chama de exercícios complexos, né? Que são levantamento de terra, agachamento livre, a flexão de braço, a puxada e a remada. E não ficar focando o trabalho em cadeira abertura, adutora, exercícios com caneleiras. O trabalho complexo, ele gera uma alteração hormonal muito mais importante e favorece a hipertrofia. Não só escolher esse tipo de exercício, focar o trabalho nesse tipo de exercício, mas ter um treino que seja desgastante. Desgastante, não é, como eu falo, não é esbagaçar. Então, o que a gente está vendo em algumas redes sociais fitness é o treino hardcore tomado como algo fundamental para o ganho de vacina muscular ou como a melhor coisa. E não é verdade. O treino tem sim que ser desgastante, como eu disse, mas nós temos uma relação entre o estresse do seu treino, ou seja, aquele treino desgastante, e o intervalo de recuperação. Ou seja, você desgastou a hipertrofia muscular, você desgastou no treino, você precisa ter um intervalo entre as sessões de treino adequada para a recuperação desse estresse. Da mesma forma que um treino que arrebente com você, que faça você ir para o banheiro vomitar, que faça você ficar agachado por duas horas, sem conseguir se levantar, vai demandar também um longo período de recuperação. O que a galera está fazendo, ou se espelhando, é colocar treinos insanos, treinos insanos em sequência. Isso vai gerar, na verdade, uma série de problemas e vai atrapalhar até a hipertrofia muscular. Boa, então existe um equilíbrio entre o treino e a recuperação também. E a gente falou um pouquinho de treino de academia, mas é possível ter esse tipo de resultado só treinando em casa? Acho que essa questão ficou ainda mais evidente esse ano com a questão do lockdown, pandemia e, enfim, quarentenas forçadas de muita gente. O que eu teorizava, e acabou acontecendo com os meus alunos nessa quarentena, é o seguinte, se sair de um treino de academia, onde você usa máquinas, usa polias, usa pesos livres, para um treino basicamente calistémico, um treino com o peso do corpo, isso geraria uma adaptação positiva. Ou seja, por quê? Nós sabemos que é interessante mudar os treinos, os estímulos de tempos em tempos, para continuar evoluindo. Então, passando do treino clássico de academia para um treino em casa, com o peso do corpo, o corpo veria isso de uma maneira positiva, geraria adaptações e teria uma hipertrofia. Eu teorizo que isso aconteça em curto prazo, para aquelas pessoas que já vinham treinando em academia. Depois há uma estagnação e realmente, com o passar do tempo, sem o apoio de equipamentos e pesos, você vai chegar realmente num platô em casa, digamos até que rapidamente. Para aquela pessoa que não treina, treinar em casa vai trazer grandes resultados no início do programa, e depois também de um certo tempo, mais tempo do que o cara que está treinando na academia, vão chegar num platô pela falta de possibilidade de variar os estímulos de maneira progressiva. O que acontece muitas vezes em casa, as pessoas variam os exercícios, mas de maneira aleatória. Ou seja, não há uma progressão do mais leve para o mais pesado, do mais simples para o mais complexo, do mais intenso para o mais intenso. Nesse caso do treino em casa, você citou que a adaptação acaba acontecendo mais facilmente, porque, diferentemente da academia, vai ser mais difícil você variar nos exercícios e variar nas cargas também. Na academia é muito mais profício para isso. Mas, nesse caso, por exemplo, quem tem uma barra fixa na porta ou faz flexões de braço, um possível aumento de intensidade seria aumentar as repetições e ou a duração dos movimentos? Perfeito. A gente manipula as variáveis, né? Por exemplo, igual você falou, a velocidade de execução do movimento. Então, digamos que você faz ali na flexão de braço no chão 10 repetições em 20 segundos, você passa a fazer 10 repetições em 40 segundos. Faz um movimento mais lento. Isso deixa o músculo mais tempo sob tensão e gera um estresse maior. Também o aumento de repetições. Se no início da pandemia, digamos assim, você fazia 6 repetições, agora você está fazendo 16. Então, é também uma forma de você gerar um estímulo diferente para não estagnar. Há também outras formas de você manipular. O exercício de modo ele ficar mais leve ou mais pesado, a depender da sua necessidade, né? Então, por exemplo, normalmente o apoio do solo, né? A flexão de braço é algo difícil para as mulheres no início. Uma sugestão é fazer ou numa superfície elevada, por exemplo, no braço do sofá, ou com menos amplitude. E também mais rápido, o movimento mais rápido, com menos amplitude, é igual a um pouco mais leve. Para quem acha que já está leve, faz um movimento mais lento, uma amplitude máxima, o exercício se torna mais difícil. Uma outra forma de isso é mais difícil é através da isometria. Fazer momentos de pausa. Então, você simplesmente para ali no ponto que a gente é de pico de contração, o exercício, seja aquele ponto mais difícil, e para por 10, 15, 20 segundos, o movimento e depois continuam as repetições. Mas eu tenho uma aula sobre isso no meu YouTube, é só procurar lá, Felipe Piacesi, mudando a carta de treino sem alterar o peso. Que aí vocês vão ter acesso a essas informações que eu passei aqui com mais detalhes. E também a relação entre a ordem. A ordem dos exercícios também impacta na dificuldade do treino, na dificuldade dos exercícios, na dificuldade de sentido. posicionar o exercício mais difícil no início, mais fácil no final. Enfim, há algumas formas de se fazer isso de modo a trazer uma adequação da carga à sua condição atual. Perfeito, Felipe. Então, tem muitas variações que as pessoas podem usar para mudar o estímulo do treino. Eu achei legal o jeito que você falou. Mudar a carga, realmente, a demanda que está sendo imposta naquele exercício, sem mudar o peso, sem ter um aparelho externo, seja uma anilha, um halter, qualquer coisa assim. Mas para quem quiser fazer o básico do básico, um kit mínimo de itens para ter em casa, você tem alguma sugestão? A pessoa tem que investir em uma academia completa ou ela consegue se virar com pouco? Consegue se virar com pouco. Eu tenho... Eu vou até depois passar o link para vocês. eu tenho uma sugestão de kits. Deixar claro que eu não estou vendendo nada, é só uma sugestão mesmo para ajudar as pessoas. De materiais que, se você for comprar o kit completo, você vai gastar em torno de mil reais, mil e duzentos reais. Se você for comprar alguns materiais, você vai gastar só alguns deles, por exemplo, os elastros, você vai gastar oitenta, cem reais. Então, é um investimento. Eu estava até conversando agora um pouco com uma aluna minha dos Estados Unidos que ela tem em casa. E aí, eu falei para ela comprar algumas coisas, sugerir, fui mais específico. Aí ela, você está alimentando o meu consumismo. E deu uma risada. Falei, não, mas esse consumismo é maravilhoso. Consuma isso para nunca precisar consumir uma pílula de medicamento para o resto da sua vida. Então, esse de consumo vai muito a pena. Eu mesmo, na pandemia, comprei halteres montáveis e malo com eles até hoje. Perfeito, Felipe. Então, de uma forma ou de outra, até que dá para manter os estímulos mesmo sem ter acesso a uma academia. E a gente sabe que isso é legal também porque tem gente que nunca não foi na academia durante a pandemia porque elas estavam fechadas, inclusive, como porque tem gente que simplesmente não gosta de treinar em academia. Não gosta do ambiente, não gosta daquela coisa de ficar lá na academia um tempão, pegando pesado, lugar fechado. e tem gente que prefere treinar num parque, por exemplo. E muita gente conhece como calistenia, aqueles treinos que às vezes você vai nos parques e vê o pessoal fazendo nas barras fixas. E qual você acha que seriam vantagens, desvantagens ou observações sobre os treinos de calistenia? Uma vantagem, ele tem uma vantagem sobre o treino em casa, porque você está ao ar livre, a gente sabe que o ser humano nasceu para viver ao ar livre, muitas excitações do sol, então isso também tem efeitos positivos. Acaba que essas barras que nós temos em parques, elas também são, elas ajudam, são equipamentos que ajudam a variação dos exercícios ou a deixar o exercício mais fácil ou mais difícil na medida do necessário. Agora, é sempre importante também ressaltar que treinar em parques ou em casa é mais arriscado que na academia. Na academia, a gente tem o ajuste fino de carga, de exercícios, então você não pode fazer o supino com barro, eu vou colocar um supino com halteres, com dois halteres de três, ah, não dá para fazer o supino com halteres de três, eu vou colocar você sentado em uma máquina. Então, eu gosto de pedir, nessa pandemia esconderam muitos vídeos de acidentes de treino em casa, então eu sempre peço que as pessoas tenham medo, tenham respeito por aquilo que elas estão fazendo, muita tensão para evitar esse tipo de coisa, mas tem uma coisa interessante, você pode também combinar os seus treinos, fazer algumas sessões em casa, algumas sessões no parque, e também não se deixar levar muito pelos garotos, os garotos da calisteria, no sentido de fazer bandeirinha, você não precisa ficar pinotado lateralmente numa barra, ou uma salope, porque às vezes as pessoas dizem, nossa, é isso que é calisteria, é isso que é mais léu no parque? Não, cada um, no seu quadrado não há uma competição, o desafio é você ser um pouco melhor do que você era ontem, não se comparar com outras pessoas, com outras realidades, com outros objetivos. Perfeito, Felipe, perfeito, acho que concordamos com você, principalmente nessa questão de não se comparar com os outros, que é uma coisa que a gente sempre fala na questão da alimentação, da dieta, do emagrecimento, que as pessoas às vezes querem se comparar, ah, fulana começou a dieta e perdeu 10 quilos em um mês, eu perdi só dois, e é a mesma coisa no treino, seja na academia, seja no parque, se você quiser chegar lá e se comparar com qualquer um, sendo que cada um tem um corpo, cada um tem uma força, cada um tem um background de treino, você pode se dar mal, e daí também a importância de algum tipo de acompanhamento, algum tipo de treinador ou professor da academia para orientar nessa hora, para ninguém machucar à toa, que aí com certeza é pior se machucar do que ir com calma na hora de começar os treinos, senão você vai ter um efeito rebote. Eu acho o faça você mesmo é uma iniciativa legal, não sei lá, meter as caras e tentar fazer as coisas, mas no início, se você não tem experiência, realmente é importante que você tenha um treinador para te guiar. Acho que nesse sentido é muito parecido com a alimentação, você consegue fazer qualquer coisa se você está no ocidentalismo e começar a fazer uma caminhada ou mesmo fazer umas flexões com o joelho apoiado no chão, qualquer coisa que você começar a fazer vai ser positivo, sem precisar de uma orientação de um treino personalizado assim como você parar de tomar refrigerante, óleos vegetais e comer um monte de açúcar vai ser positivo, porém, se você quiser realmente ter algo personalizado para os seus objetivos é interessante você ter uma orientação até porque existem muitas coisas que possivelmente o iniciante não sabe e que ele nem sabe que não sabe, inclusive essa manipulação das variáveis de treino como você estava falando. Há pessoas que são muito, muito lindas, a gente vive numa sociedade que não teve a cultura eu acho que nós nós três a gente teve uma cultura esportiva e de atividade física a nossa infância e adolescência mas eu estou pegando pessoas adultas aí que não tiveram isso, entendeu? A educação física foi substituída por jogar chadrez na escola então se você se sentir inseguro para igual você falou fazer uma caminhada fazer uma flexão de braço aí você procura ajuda se você se sente confiante para fazer coisas simples vai em frente. E para quem está por exemplo sedentário quer começar uma academia agora que as academias estão reabrindo e tudo mais você teria alguma dica de alguns exercícios principais para a pessoa ter em mente alguns que você acha que são mais importantes do que outros? Sim interessante para quem está começando uma divisão de treino somente em A e B que a gente chama de divisão membros superiores e membros inferiores no outro dia no treino de membros inferiores tem que ter agachamento ah não mais né Felipe não tem que ter agachamento livre mesmo que seja com a mãozinha para frente primeiro movimento eu vou falar dos membros inferiores mas na verdade o agachamento é um exercício que trabalha uma dezena de músculos aí no corpo todo então ele tem que estar presente você tem que começar a aprender a agachar a estabilizar o seu tronco já nos de membros superiores tem que ter puxada e tem que ter remadas e algum tipo de exercício de supino então a gente é a cadeia que puxa das puxadas e remadas e a cadeia que empurra por exemplo do exercício supino ou do apoio no solo flexão de braço então o treino tem que ser baseado nesses três quatro exercícios aí para o começo para o começo de conversa e deixar de lado um pouco fazer exercício de bíceps tríceps ombro adutora bidutora isso aí definitivamente não é legal para ir se antes e é questionável até para avançar entendi Felipe e a gente falou um pouquinho antes sobre mudar a carga do exercício sem mudar o peso sem precisar talvez de acessórios externos mas como que a pessoa além de entender essa carga aqui está maior do que essa outra como que ela pode digamos controlar isso de uma maneira mais regulamentada assim para ela poder ver que está fazendo progresso ou poder ter uma evolução ao longo das semanas e meses eu tenho uma aula sobre a definição de carga também no meu youtube funciona assim você tem que estabelecer um parâmetro então vamos pegar aqui o agachamento parcial com a mão para frente então você está agachando até tocar o bumbum no seu sofá você está gastando dois segundos para descer e dois segundos para subir na primeira semana de treino você conseguiu fazer oito repetições desse agachamento na terceira semana você está conseguindo fazer 17 repetições então como que eu sei se eu evoluí mantendo os parâmetros você continua agachando tocando o bumbum no mesmo sofá você continua gastando dois segundos na descida e dois segundos na subida você continua com a mão na mesma posição e também tem um ponto de descanso em cima então quando você sobe tudo por exemplo no agachamento quanto tempo você ficou ali em cima? um segundo no início do programa então você tem que manter esse um segundo para que você analise se o ganho de repetições foi em decorrência realmente do ganho de força e não porque as variáveis mudaram com as variáveis por exemplo você passou a descansar mais tempo em cima agora a sua subida está demorando meio segundo não está demorando mais dois segundos você não está tocando mais o bumbum no sofá você está ficando a três centímetros de tocar o bumbum no sofá tudo isso são variáveis que acabaram sendo mudadas e que o ganho de força aliás o ganho de repetições não foi em decorrência do ganho de força sim do que a gente de avacalhação da série então estabelecer parâmetros eu costumo dizer o seguinte para que você tenha resultado em qualquer coisa na sua vida você tem que aplicar atenção você tem que estar concentrado você tem que valorizar aquele momento porque se você faz também o agachamento vendo televisão conversando com a sua com a sua filha você vai meio que perder um pouco dos parâmetros na coisa que estão tomando vai conseguir saber o que está acontecendo então se você quer resultados tenham atenção que está fazendo e tenha medidas de parâmetro para que você possa se comparar consigo mesmo lá no frente perfeito com certeza Felipe é importante a gente conseguir ter algum parâmetro para comparar e é importante como a gente falou anteriormente conseguir se comparar com nós mesmos e não ficar tentando se comparar só com quem tem resultados fenomenais melhores que os nossos e nesse ponto mesmo que o resultado às vezes não seja necessariamente estético não seja no espelho até porque isso pode demorar um pouquinho para aparecer às vezes só de você perceber que está conseguindo fazer mais séries mais repetições com a mesma intensidade ou então aumentar a carga ou então aumentar diminuir a velocidade de execução e continuar fazendo o mesmo número de repetições já são parâmetros legais para a gente avaliar a evolução dos treinos legal perfeito você tocou num ponto interessante que eu ia comentar acabando comentando com relação a parâmetros de força muscular em casa com um parzinho de dialtérios ou mesmo com adaptações você pode ter você pode pagar na raza da sua vida e ser saudável treinando em casa ou seja ser funcional ter articulações com a mobilidade adequada então você pode imaginar em casa e conseguir esse resultado para um resultado estético em longo prazo e um resultado estético vamos dizer superior aí os materiais da academia se fazem necessários mas para quem quer saúde funcionalidade dormir bem reduzir os medicamentos treinar em casa basta Perfeito e a gente começou a entrevista de hoje uma das primeiras perguntas foi a respeito justamente de ganho e definição muscular e como você bem falou para a gente ter definição muscular nada mais é do que conseguir perder um pouco da gordura que está escondendo a nossa definição muscular e ganhar um pouquinho de músculos também para ajudar nessa questão da definição e para quem está começando principalmente pessoas que estão acima do peso você acha que é possível ganhar músculos enquanto perde gordura ou que seria melhor escolher um dos objetivos para ter primeiro é possível sim mas somente com treinamento de força somente fazendo musculação ou até mesmo o crossfit por quê? porque o que acontece é o seguinte vamos pegar um exemplo aqui você tem um cara de 1,80m pesando 140kg daqui a pouco esse cara começa a fazer uma dieta low carb e ele está com 110kg então é natural que aquela massa muscular que o corpo teve que fazer teve que formar para carregar esses 140kg para lá e para cá agora não é mais tão necessário agora são 30kg a menos então pensa quantas vezes que esse cara levanta da cadeira por dia então ele agora tem 30kg a menos em cada levantada de cadeira então é normal que no processo de emagrecimento o corpo dispense massa muscular e aí o que você tem que fazer você tem que entrar com musculação exatamente para falar para ele não cara eu ainda preciso dessa massa muscular aqui que agora é extra porque agora eu faço agachamento pegando 30kg sobre os ombros entenderam então assim é completamente possível no meu instagram tenho várias avaliações físicas independentes de que eu fiz os meus alunos fizeram lá com os avaliadores deles mostrando que ao passo que eles estavam ganhando massa muscular eles estavam perdendo gordura também eles estavam perdendo gordura também as duas coisas não são antagonistas é o ganho de massa muscular a construção de massa muscular dependendo do estado alimentar passa por uma oxidação maior de gordura e repouso por isso que se fala tanto que musculação é importante porque aumenta o metabolismo de repouso e também tem outro ponto que ela vai ajudar no emagrecimento porque de novo esse corpo que antes pesava 140 quilos esse coração pegar o exemplo do coração que precisava impulsionar sangue por um corpo de 140 quilos agora ele precisa empurrar sangue por um corpo de 110 quilos isso já tem um impacto energético já é um coração que gasta menos energia além de outros outros órgãos perfeito Felipe acho que esse ponto que você mencionou de passagem de que é importante a gente sinalizar para o nosso corpo a necessidade de manter os músculos é algo que muitos iniciantes não entendem eles acreditam que assim muitas vezes a pessoa nunca conseguiu perder peso com sucesso na vida ou mesmo passou por aquela coisa que muitos de nós já passamos eu também já passei antes de conhecer esse estilo alimentar que perde 2 quilos depois ganha 3 perde 3 quilos depois ganha 5 você nunca tem um emagrecimento consistente e aí quando emagrece e perde às vezes dezenas de quilos de uma vez a pessoa percebe que tem um aspecto digamos mais flácido tanto pelo excesso de gordura que ela perdeu bastante rapidamente quanto porque ela não sinalizou para os músculos dela que era importante manter essa massa muscular e aí ela fala a dieta low carb faz perder a massa muscular mas na verdade não o processo de emagrecimento como um todo se você não gerar as condições para o seu corpo manter a massa muscular vai gerar essa perda isso acontece com a low carb e com qualquer outra estratégia é que muitas pessoas muitas vezes nunca conseguiram ter um sucesso tão grande com nenhuma outra estratégia e estão experienciando isso com a low carb primeiro perfeito onde eu assino excelente e nesse sentido muita gente quer saber se tem outros tipos de atividades que elas querem e podem fazer com uma alimentação baixa em carb ou se essas atividades vão favorecer objetivos estéticos como por exemplo o crossfit o que você pode falar sobre isso? eu decreto que você faça treinamentos físicos sérios com fins de ganho de massa muscular e ganho de funcionalidade mas que você faça também atividades físicas que sejam prazerosas então caminhar ouvir suas músicas no parque ela pode não ter um impacto objetivamente mensurável na perda de gordura mas isso vai melhorar o seu astral vai melhorar enfim a sua vida sua qualidade de vida de uma forma geral então treinamentos sérios associados com atividades físicas prazerosas com relação ao crossfit o crossfit é um esporte diferente da musculação a musculação é um meio para um fim como assim para um fim é um meio pra sua avó melhorar a capacidade dela de agachar de sentar e se levantar é um meio pro Guilherme aumentar o peitoral dele é um meio pra minha esposa hipertrofiar a coxa dela é um meio pra melhorar a sensibilidade à insulina de um diabético já o crossfit não é um esporte onde você tem competição você tem uma pilha competitiva então por isso ele é mais lesivo que a musculação então pra quem quer fazer o crossfit eu sugiro um período como qualquer esporte qualquer esporte antes da prática mesmo tem um período de musculação pra preparar o organismo pras competições e pros movimentos rápidos do esporte então quer fazer crossfit é legal de preferência se você tiver articulações saudáveis mas também faça um período de musculação antes de ingressar existe também um treinamento que a gente é de HIIT que ele é muitas vezes associado a corridas rápidas intercaladas por intervalos então você tem um momento onde a frequência cardíaca sobe lá no teto depois você tem um aumento de recuperação que te propicia fazer esse momento de alta intensidade de novo professor eu sou sedentário e obeso eu devo fazer o HIIT acaba que o seguinte pra você sedentário e obeso qualquer coisa no seu cotidiano é intensidade alta é difícil pra você eu sei fazer alta intensidade de baixo então subir um lance de escadas sem correr é intensidade alta pra você fazer uma caminhada numa ladeira um pouco mais ímã é intensidade alta pra você então você poderia sim fazer o HIIT como por exemplo eu acabei de falar com uma caminhada numa ladeira um pouco inclinada até o momento onde você chega a uma frequência cardíaca bem alta e depois você pode até parar pra se recuperar e retomar essa caminhada então dentro do auxílio ao emagrecimento de maneira mais objetiva são essas três prosfite musculação e o HIIT perfeito e a gente acabou meio que abordando bastante o lado de quem tá um pouquinho acima do peso e quer começar a treinar ou quer ganhar massa muscular ou quer emagrecer mas e pro problema oposto digamos assim pra aquelas pessoas que tem dificuldade em ganhar massa muscular os chamados ectomorfos quais seriam as suas dicas pra esse tipo de pessoa tanto com relação a alimentação e mais ainda com relação aos treinos que é mesmo o seu área é aí realmente com relação aos treinos é a mesma coisa você tem que ter um treino tem que ter um treino estressante mas não que te detone completamente não é esse o caminho não é os fisiculturistas não fazem não fazem isso recentemente eu postei um estudo com fisiculturistas naturais e os caras treinavam entre 4 e 5 vezes por semana por uma hora por dia então uma coisa absolutamente normal em termos de quantidade a alimentação acaba que pro ectomorfos é difícil mesmo assim não vou mentir aqui mas assim alimentação proteína de ótima qualidade lipídios aí sim carboidratos a famosa batata doce mandioca enfim bons carboidratos carboidratos naturais realmente podem te dar uma ajuda e persistência porque o ganho de massa muscular voltando aqui ao exemplo do fisiculturismo eles falam que o fisiculturismo é esporte dos velhos porque você só atinge os grandes resultados depois dos 30 anos exatamente porque esses caras com 30 anos 35 anos eles tem 15 20 anos de treinamento então o acúmulo de massa muscular o ganho de massa muscular ele é demorado principalmente para o ectomorfo então tem que ter paciência mesmo então sem dúvidas é um progresso bem devagar eu falo por experiência própria que já treino há 10 anos com certeza estou na minha melhor forma física dos últimos 10 anos dos últimos 30 anos mas com certeza ainda não acho que ainda tem muito a evoluir e continuo trabalhando para isso realmente não é não é trivial você tem que pensar no longo prazo assim como tudo nada é do dia para a noite precisa de esforço no treino na alimentação e bom é seguir acreditando é o discurso o discurso em longo prazo ele não é atraente a gente sabe Guilherme a gente sabe que há várias pessoas lá fora vendendo promessas de milagres em pouco tempo mas a gente trabalha com verdade nós três a gente pensa da mesma forma a gente não ilude ninguém ninguém trabalha sempre com verdade então eu sei que é chato mas tem que pedir paciência com certeza com certeza Felipe e a gente falou agora de longo prazo e até agora a gente tocou vários aspectos interessantes que boa parte da nossa audiência se identifica aspectos que a gente está falando de um horizonte de meses ou um dois anos que é quando a gente vê resultados de ganho de massa muscular definição muscular perda de peso mas e quando a gente começa a falar em vez de meses ou anos de décadas quando a gente pensa na função do ganho de massa muscular para longevidade esse é um assunto super importante que a gente até tratou num outro podcast recente o Dr. Fábio Higer porém queria saber a sua opinião sobre a importância do treino de força para idosos para manter e melhorar a longevidade tem estudos assim que mostram de maneira independente que a força é um fator de longevidade então os mecanismos por trás disso que ainda estão sendo elucidados mas que pessoas mais fortes vivem mais forte mesmo fisicamente falando de conseguir pegar peso digamos assim idade mais simples elas vivem mais e sem dúvida que elas vivem melhor então quantas pessoas nós conhecemos ali com mais de 70 anos que estão com dificuldade de mobilidade ou mesmo sofrendo com a coluna tendo que tomar remédios com frequência exatamente porque a gente depois ali dos 40 a gente tem uma perda natural de massa muscular e ela precisa ser freada com o treinamento com pesos e o que acontece quando você perde massa muscular você perde a sustentação do seu esqueleto acaba que o seu esqueleto se movimenta por conta da sua força muscular a sua coluna se sustenta porque você tem músculos chamados a cadeia eretora da espina então a sua coluna se sustenta e não colapsa ou seja por exemplo gera hernias de disco é o comum exatamente porque você tem músculos que sustentam a sua coluna sustentam a sua coluna cervical e a sua cabeça que é uma questão muito importante ultimamente com celulares ter músculos para sustentar a cabeça dada a quantidade de tempo que a gente fica curvado olhando para o celular então assim é porque quem está nos ouvindo provavelmente não experimenta isso ainda não experimentou isso espero que não experimente que é depender das outras pessoas para ir ao banheiro que é depender das outras pessoas para tomar banho que é depender das outras pessoas para entrar no carro para ir no supermercado então vale a pena demais investir em tempo em pesos para evitar só isso se fizesse só isso já seria maravilhoso com certeza é muito difícil para a gente como seres humanos pensarmos no longo prazo tanto na questão do emagrecimento é uma coisa de até menos longo prazo do que por exemplo o ganho de massa muscular para quem tem dificuldade ganha massa muscular que é ainda menos longo prazo do que pensar em força e músculos para quando formos idosos para quando tivermos uma idade avançada mas com certeza é super importante a gente manter os músculos e a força visando esse período da nossa vida porque com certeza é muito melhor você ter um idoso com mais força e mais músculos do que um idoso com menos força e menos músculos para todas as tarefas inclusive para ter menos riscos de se machucar tomando banho ou subindo uma escada e mesmo quando quando o acidente acontece ele não é tão lesivo porque você tem uma densidade mineral mais alta a musculação ela faz isso o triâmetro com peso faz isso o triâmetro de potência faz isso e também você tem músculos protegendo e revestindo por exemplo o fêmur então menos chance também de fraturar ao cair menos chance de cair e menos chance de fraturar ao cair Perfeito então também fica a dica que muitas vezes as pessoas já às vezes já tem o medo já na minha família tem muito histórico de osteoporose ou de sarcopenia e a musculação principalmente começando desde cedo pode ajudar justamente a prevenir contra esses dois problemas que são tão prevalentes entre as pessoas de idade mais avançada então fica a dica do Felipe pra todo mundo e nessa linha Felipe o idoso quem tá escutando a gente agora mas já é uma pessoa que pode ser considerada idosa ou já tá entrando na terceira idade essa pessoa nunca treinou ela pode começar a treinar a partir de agora quais os cuidados como que funciona eu costumo dizer o seguinte viver é mais arriscado que fazer musculação então eu vou explicar se você por exemplo é uma pessoa que arruma sua casa passa um rodo embaixo do do sofá passa uma vassoura embaixo do sofá coloca compras em cima de uma bancada pega coisas no alto de um armário faz isso cotidianamente você é um youtuber faz isso cotidianamente você pode seguramente fazer musculação você pode seguramente fazer puxada fazer rimada fazer rachamento com limite atrás o zanãozinho pra frente agora se você já tem dificuldades de mobilidade e cotidiano essas atividades simples do cotidiano aí é possível que você tenha que procurar um fisioterapeuta fazer um período de fisioterapeuta ou hidroginástica que é uma coisa interessante pra aumentar um pouco a força muscular com mais segurança do ambiente aquático antes de partir pra musculação e sempre considerar que quanto maiores as suas dificuldades reais físicas reais ou a sua percepção psicológica de dificuldade de fazer o treinamento com peso maior a importância de um treinador presencial do seu lado competente te guiando perfeito Felipe tem uma última pergunta agora com relação a postura como você mesmo e essa pergunta veio pelo que você acabou de falar a gente atualmente fica muito no computador muito no celular muito sentado a postura quando tá olhando no celular é geralmente péssima no computador também vendo televisão também e eu queria saber pra melhorar essa postura pra tentar ter uma postura melhor ou manter uma boa postura exercícios de academia podem ajudar ou seria mais o caso de algum tipo de fisioterapia exercício funcional como que funciona essa questão pra gente evitar no futuro porque às vezes com 25, 30 anos você ainda não começou a sentir dores nas costas que no futuro podem se tornar crônicas e muito mais difíceis de corrigir do que se que está endereçado logo cedo perfeito eles podem eles podem ajudar sim isso é um clássico né você melhorar sua postura com musculação falando de pessoas que são saudáveis que estão preocupadas em não se tornarem de não terem um problema no futuro mas eles podem ajudar sim e uma coisa interessante eu vi em algum lugar é você por exemplo aí já é mais uma atividade física pro seu cotidiano é você eu não sei se tem um aplicativo ou se você faz isso programando pequenos lembreitos no seu celular de 20 em 20 minutos escrito assim corrija a postura então você está lá no seu celular você está lá corcunda de notícias no celular aí vem a notificação corriga a postura você já melhora aquilo e se mantém por mais um tempo porque é difícil a gente naturalmente procurar uma postura mais ereta uma postura mais fisiológica sem um feedback digamos externo então a musculação ajuda sim e de repente fazer isso no seu celular colocar um lembrete pra que você não tenha um lembrete pra tomar colocar esse lembrete aí que vai também minimizar eu acredito que minimize essa tendência à postura sifótica ao mexer nos equipamentos eletrônicos perfeito Felipe acho que é uma ótima dica mesmo que às vezes a gente depois de muito tempo repara nossa tô com a postura horrível deixa eu melhorar aí dá 5 já fiz isso a nossa conversa que eu já fiz umas 3 vezes já peraí exatamente e a gente abordou vários assuntos aqui nessa entrevista várias coisas muito bacanas e eu queria saber se você acha que ficou faltando abordar algum ponto importante ou se quer complementar alguma resposta de alguma coisa que a gente abordou e caso contrário ia pedir pra você falar quais são os seus hábitos saudáveis além do treinamento na academia acabou que eu esqueci de falar uma vantagem enorme que tem de treinar em casa que é a possibilidade de você não precisar de se arrumar pra treinar então pode treinar de chinelo ou treinar descalço pode treinar sem máscara nesse período de pandemia você pra sair de casa tem que colocar máscara pra malhar sem colocar máscara você não precisa escovar os dentes de repente o seu cabelo às vezes você não precisa nem colocar roupa então tem gente que treina roupa de baixo então isso parece brincadeira mas é um grande ganho de tempo porque pra você se deslocar uma caminha por mais que você já perde a sua casa você calçou o tênis a roupa passar um perfuminho isso te demanda pra ir e voltar 15, 20 minutos então em casa no momento onde você está ali no seu sofá que você decide malhar no minuto seguinte você já pode estar aquecendo daqui a 2, 3 minutos você já já está fazendo exercício então foi uma coisa maravilhosa que a pandemia trouxe pra mim que foi essa economia de tempo porque pra mim é muito importante perfeito Felipe acho que realmente é uma facilidade boa essa acho que esse é um ponto super positivo um ponto um pouquinho negativo acho que a aderência principalmente quem ainda não pegou o ritmo de treinar em casa eu acho que pode sentir um pouquinho porque às vezes falta um ânimo pra você começar a treinar em casa eu pelo menos sinto mais ânimo na academia apesar de ter mantido uma espécie de rotina de treinos durante a pandemia mas assim confesso que era mais difícil começar a treinar do que quando eu falava não, vou pra academia e aí ia lá e já estava focado nisso sobre os hábitos saudáveis eu faço musculação 3 a 4 vezes por semana pesada por 20, 30 minutos eu procuro fazer uma alimentação próxima do que a gente chama de uma dieta paleo então eu não tenho dificuldade pra manter meu peso eu peso 85 imerso 1,81m e saio adoro sair com as crianças pra rua sobretudo de dia com sol pra elas tomarem sol eu também tomo sol e vi coisas da natureza tem dois filhos pequenos uma de 4 e 1 de 1,5m ver os animais ver os cachorros latindo na rua então são esses os principais hábitos aí que eu que eu mantei ótimo Felipe se puder deixar agora suas mídias sociais também pro pessoal se quiser deixar uma mensagem final também vai ser muito bem-vindo eu gosto muito de uma mensagem do doutor solto na verdade eu conheci com ele parece que a fase não é o inimigo do excelente você não precisa fazer a melhor musculação do mundo você não precisa treinar comigo você não precisa do treino qualitativo você não precisa fazer a melhor dieta do mundo comece mudando pequenas coisas que já vai ser bom comece fazendo uma caminhada que já vai ser bom comece fazendo agachamento na sua sala que já vai ser bom porque muitas pessoas ficam paralisadas na impossibilidade de fazer tudo perfeito e não precisa ser assim é no balanço da carroça que as abóboras se ajeitam quando só vem as mídias sociais o instagram é o arroba fpacete onde eu posto mais conteúdo praticamente todo dia tem algum story interessante às vezes nem tanto e o meu canal no youtube Felipe Piafese procura lá Felipe Piafese tem muitos vídeos difíceis tem vídeos explicando dezenas de coisas sobre treinamento físico emagrecimento enfim Felipe Piafese no youtube perfeito a gente vai deixar os links para suas mídias também vamos colocar o link para o vídeo que você citou anteriormente também para o pessoal que quiser ver com mais facilidade para acessar Felipe muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast muito obrigado pela entrevista adoramos contar com você novamente por aqui pessoal muito obrigado sempre um prazer muito grande falar com vocês é uma honra na verdade eu sou fã do trabalho de vocês muito obrigado muito obrigado Felipe a gente curtiu muito e também quero aproveitar para agradecer todos os tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui muito obrigado por sua audiência se você gosta dos nossos episódios nossas entrevistas então não deixe de se inscrever a gente está por todos os players do mercado deezer itunes spotify google podcast enfim é só procurar por senhor tanquinho que você certamente vai nos encontrar a gente solta episódios novos todas as segundas e sextas e sextas-feiras até o próximo deles um forte abraço do senhor tanquinho fala tanquinho e tanquinha esse podcast está sendo oferecido a você por nós isso por mim e pelo Rony e pelo nosso programa guia dieta cetogênica o guia dieta cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso e como bônus para você que escuta os nossos podcasts a gente colocou dentro do programa na área de membros especial todos os nossos produtos já publicados até hoje então são dezenas de livros de receitas são centenas de receitas tem também o nosso livro de texto e teoria né das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto pelo Rodrigo Bomeni pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast e tem tabelas infográficos textos explicativos resumos em PDF um grupo secreto no Facebook e muito muito mais então convido você a conhecer o nosso programa guia dieta cetogênica o jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhor tanquinho ponto com barra gdc letra g de guia d de dieta e c de cetogênica senhortanquinho.com barra gdc você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do senhor tanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde não deixe de se inscrever não deixe de se inscrever